Boa tarde, senhores deputados, que nos acompanham aqui na sala de sessões, que nos acompanham pela TVAO. Declaro aberta a 11ª reunião ordinária da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Eu coloco em votação o primeiro item da pauta, que é a aprovação da ata da reunião anterior. A ata está disponível para vossas excelências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam para maneiras como estão, aprovado. Nós temos o segundo item da pauta, a leitura da carta da instância de governança encaminhada pelo sistema Mures, Associação dos Municípios da Região Serrana. Solicito a autorização dos senhores deputados para fazer a leitura da carta. Sistema Mures, Associação dos Municípios da Região Serrana, CIS, Amures, Consórcio Intermunicipal de Saúde, e CISAMA, Consórcio Intermunicipal da Serra Catarinense, e CONSERRA, Conselho de Turismo da Serra Catarinense. Carta da Instância da Governança. O Conselho de Turismo da Serra Catarinense, CONSERRA, órgão vinculado ao sistema Mures, reconhece que a Serra Santa Catarina é o terceiro estado que mais recebe turistas no Brasil, que obtém 4% do PIB nacional e que é reconhecidamente o estado com o melhor destino turístico do país. Em trabalho conjunto com as demais unidades que compõem o sistema, o CONSERRA reitera seu compromisso em nome de 18 municípios da Serra Catarinense. Quais são? Anitta Garibaldi, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Serro Negro, Correia Pinto, Lages, Otacílio Costa, Painel, Palmeira, Ponte Alta, Rio Rufino, São Joaquim, São José do Serrito, Urubici e Urupema. E busca promover o desenvolvimento humano, social, cultural e econômico do território onde atua de forma articulada e em regime de estreita cooperação com outras entidades públicas, privadas e a sociedade civil. É de conhecimento de todos que a Serra de Santa Catarina é uma das regiões com maior potencial desenvolvimento do turismo do Brasil, formada por vistosas montanhas, com grandes reservas de aralcária, rios, cachoeiras, algumas quedas d'água, mas aí é as mais altas do país, tendo ainda o reconhecimento da titulação de região com menor temperatura do Brasil, além de ter sido pioneira do turismo rural nacional. Nossos cenários são usados com frequência em peças publicitárias exibidas em rede nacional. Isso significa a importância de investimentos públicos para a estruturação dos ativos atrativos com o interesse de empreendedores e a atração de novas demandas para visitantes. Fazem parte desse singular cenário da Serra Catarinense, a Serra do Rastro, Serra do Corvo Branco, Morro da Igreja, Morro do Boa Vista, Campo dos Padres, Morro das Torres e, dentre outras paisagens, a Cochilha Rica. Também temos vinícolas de excelência com rótulos premiados no âmbito nacional e internacional. Nossa agricultura é líder de produção nacional e qualidade. E o município de São Joaquim é o destino indutor da Serra Catarinense. Hoje, construímos nosso caminho no sentido de nos integrarmos a Serra Gaúcha, de um lado e de outro, as regiões catarinenses do Vale Europeu, Contestado, Meio Oeste e Sul Catarinense. Nesta carta de instância da governança, externamos, em nome de todos os gestores do turismo de Santa Catarina, nossos pleitos, observando que são demandas estruturantes e que beneficiarão uma micro região abrangida pela Associação dos Municípios da Serra do Contestado, a MURC, a PLASC, a REC e a MAV. Diante do exposto certo dessas considerações, reiteramos nossos votos de estima e consideração e apresentamos as demandas estruturantes da Serra Catarinense para fomentar esse importante setor da economia nacional. 1. Conclusão do aeroporto regional do Correia Pinto. 2. Implantação da plataforma de observação de mirante da Serra do Rio do Rastro. 3. Implantação das rotas cênicas. 4. Sinalização turística da Serra Catarinense. 5. Pavimentação da rodovia 370, que liga o Rubici a Rio Rufino, e a conclusão do seu prolongamento até a Serra do Corvo Branco. 6. Conclusão da rodovia Caminhos da Neve, que liga a Serra Catarinense e a Serra Gaúcha. 7. Implantação da rota do vinho de altitude. 8. Implantação do complexo da região dos Lagos. 9. Conclusão do aeroporto São Joaquim. 10. Construção da ponte da Goiabeira, que liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul. Obrigado. 10. Com Caminhos das Neves. 10. Conclusão da rodovia BJ 050, no entorno dos quênios entre Pons Jesus da Serra e São José dos Ausentes. 11. Conclusão das obras de implantação e sinalização turística da SC 120, entre São José do Serrito e Curitibanos. 14. Estadalização da estrada, travessão Morro do Chapéu e elaboração de projetos entre São José do Serrito e Campo Belo do Sul, prolongamento da SC 120. 15. Instalação e projeto de estrada do Serrado, que liga a BR-116 em Ponte Alta à BR-470, em São Cristóvão do Sul. 16. Conclusão da SC 390, trecho Anitta Garibaldi e Celso Ramos. 17. Pavimentação da rodovia BR-116 entre Correia Pinto e SC 114, em Palmeira, já que o projeto é elaborado, já é elaborado o projeto pela Clabin. 18. Projeto e implementação da SC 416, em Porto Retiro, em Bom Retiro, trecho 282, a Petrolândia. E 19. Conclusão das obras da SC 390, no trecho BR-116, São Jorge, acesso ao Bodegão, Cochilha Rica. 19. Larges, 13 de setembro de 2019. Daniel Camargo Klein, presidente de Conserra. 20. Luiz Carlos Schmuller, presidente da Amuris. E Evandro Pereira, presidente da Cisama. É a carta, senhoras. Está linda. Obrigado. Alguma manifestação? Muito obrigado. Segundo a ordem do dia do expediente, convite do deputado Fabiano da Luz as seguintes autoridades, para que fale a situação da vegetação exótica e invasora no Lago do Sombrio. Eu vou consultar os senhores deputados, se a gente pode deixar essa pauta por último. Então, vamos para o nome dessa porta. Ordem do dia. Discussão e votação de requerimento. O requerimento do senhor deputado Coronel Bacerim, referente à realização de audiência pública para tratar da ampliação da faixa de areia na praia de Gravatá, no município de Navegantes, em data e horário a ser definido posteriormente. Posteriormente, em votação, em discussão, não havendo quem queira discutir, aprovado. Requerimento do senhor deputado Nilson Berlanda, referente à realização de audiência pública para tratar das questões cruciais e urgentes dos riscos de impacto da fosfateira no município de Anitápolis, Santa Catarina, em data a ser definida posteriormente. Em discussão, em votação, aprovado. Conhece lá? Só confirmando aqui, por exemplo, que nós já fizemos uma audiência pública em Santa Rosa de Lima, que seria o primeiro município atingido. Não sou contra, mas nós vamos fazer duas audiências em municípios que fazem divisa. Não sei, porque... Já tem uma para frente? Nós já fizemos uma audiência pública em Santa Rosa de Lima esse ano? O projeto sobre a fosfateira do deputado Valnei Weber vai ser relatado na semana que vem. Então, foi uma sugestão para a gente suspender, suspender para colocar a discussão dessa audiência, então, em pauta na próxima sessão. Já tem para ver como é que vai estar o projeto, se passa, se não passa. É porque, se não, se passar o projeto, já perdeu, né? Perdeu a validade. Então, voltamos ao requerimento do deputado Nilson Berlanda, a pedido do deputado... Então, a gente suspende a votação do requerimento do deputado Nilson Berlanda. Votações dos pareceres. Discussão e votação dos segundos pareceres. PL 179.5, 2019, da autoria do deputado Felipe Esteva. Institui o selo Empresa Humanitária de Estado de Santa Catarina. Ah, sim. Mas o Felipe não está, né? Não, mas esse aqui é o autor. É o autor? Quem é o relator? O relator não está aqui. O relator é você. O relator é você. Então, deputado Fabiano, é que o nome do relator não está aqui. Bom, senhor presidente, senhores deputados, aos que nos acompanham, o projeto de lei 0179.5 institui o selo Empresa Humanitária no Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Felipe Estevam. Segundo o artigo 1º da proposta, o selo Empresa Humanitária será concedido às empresas públicas e privadas do Estado de Santa Catarina que criarem projetos sociais e de reciclagem voltados à população carente, habitante de áreas próximas a terros sanitários, manguezais e rios poluídos. Em discussão, parecer deputado, só para concluir, o artigo 1º, o inciso 1º, diz o seguinte, para os efeitos desta lei, consideram-se áreas próximas a terros sanitários, manguezais e rios, aquelas localizadas no perímetro de até 6 km de distância. Em discussão, o relator deputado Fabiano, ao PL 179.5 de 2019. Pela aprovação. Pela aprovação. Não havendo o que é queira discutir, em votação, não havendo manifestação contrária, aprovada. Tem mais alguma coisa? Tem o 268.5. Intitui, no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina, a festa da Tainha, no município de Balneário Rincão. O autor é o deputado Luiz Fernando Vampiro. E o parecer, senhor presidente, é pela aprovação. Em discussão, o relatório do deputado Fabiano, ao PL 268.5 de 2019, 2018, aliás, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro. E é pela aprovação. Não havendo o que é queira se manifestar, em votação, aprovada. Só, presidente, vou perguntar para o Vampiro. Lá dá muita tainha mesmo? Pega muito ou dá onde que vem? Ou é apenas para criar um... Na verdade, a coluna de pesca da Z33 é muito importante na região do Balneário Rincão. O Balneário Rincão está entre os dois últimos municípios emancipados de Santa Catarina, em conjunto com Pescaria Brava, que faz parte do complexo lagunar da Lagoa de Maruí. E o Balneário Rincão. O Balneário Rincão está se emancipando e está achando a vertente econômica dela o turismo. Calçadão, áreas de lazer, infraestrutura. Ela tem 24 mil residências, 17 mil moradores e, na alta temporada, tem 170 mil habitantes. É quase que Criciúma, Nova Veneza, Forquilinha e Sara se transferem, Siderópolis, se transferem integralmente para ali. E a festa da Tainha, essa segunda gestão do município, vem potencializando muito essa característica. Então, todo o artesanato que tem lá, toda a decoração, não só na festa, mas ao longo desse período, são com barcos, com tudo. Então, esse conceito é muito importante. E os restaurantes lá não têm nenhuma churrascaria, somente têm quatro restaurantes e os quatro só servem, efetivamente, frutos do mar. Então, na verdade, é um case, na verdade, que potencializar o fruto do mar, a Tainha, na verdade, é superimportante. Sim. Eu acho que é a terceira festa da Tainha que tem Santa Catarina. Não, festa do peixe. É a festa do peixe, na verdade, que fica em Itajaí. Não, mas a Tainha tem em Barra do Sul também. É, depende da... Mas a inclusão dela no calendário de festas estadual, não sei se todas estão. É, não sei também se foi incluída. Mas só tem uma outra... E aí a pergunta é o seguinte, por que a inclusão no calendário? Antigamente, tinha mais facilidade. Aí a pergunta, antigamente, o que acontecia? Não nesse governo, mas nos governos anteriores. Exemplo, a Heimtfest, que era a única festa de outubro, que é na cidade de Furquilinha. A única festa de outubro da cerveja, das irmandades alemãs, a única festa de outubro no sul de Santa Catarina é em Furquilinha. Ela foi incluída dentro do calendário das festividades de outubro. Quando havia o rateio dos recursos do Fundo de Cultura para potencializar essas festas, Oktoberfest, Marejarda, enfim, Marrecada, e aí por aí vai, que são as festas que têm brusque, enfim, aí entrava no rateio também. Ou seja, então a importância que tinha é entrar dentro do calendário da Santur. Porque todo o mapa de divulgação do estado de Santa Catarina, quando vai das festividades, vai isso. Tinha recursos. Hoje é somente no material publicitário da Santur que vai aparecer como uma festa daquele período. Somente isso, não tem mais recursos envolvidos. Não, tudo bem. Estou satisfeito pelas longas explicações todas. Mas, se não me engano, tem três festas da Tainha aqui. Eu digo, meu Deus do céu, tem que ter Tainha, né? Sobrando. E haja gostado, Tainha. Eu me preocupo mais com a festa do churrasco onde tem, né? Tainha, deixo para vocês. Com a mão à vontade, isso aí. Cerrado a discussão, passamos ao... Nós temos o PL 131.0, em 2018. De autoria do deputado Rodrigo Minotto, que altera a Lei 12.854, que é a chamada puxada de cavalos. Acontece que o relator não está presente. E, na verdade, eu queria solicitar uma audiência pública para a gente discutir sobre esse tema aqui. Porque o requerimento do deputado... O projeto de lei do deputado Rodrigo Minotto, sem entrar em mérito de discussão, tem um abaixo-assinado com mais de 400 assinaturas. Então, nós temos um grupo de pessoas que a gente sabe que é defensor da proposta. e temos um grupo de pessoas que a gente sabe que é reconhecidamente contra a proposta. Então, o ideal seria ouvir os dois grupos. Senhor presidente, eu estava até meio agoniado com esse negócio, com mostrar ainda há pouco esse projeto do Rodrigo Minotto. E, assim, é mais uma exposição que a natureza humana coloca os animais para carregar. Na realidade, o que é isso? Estamos em discussão. Não tem aquela zorra, coisa de madeira? É para puxar isso ali no seco. Então, só tem uma raça de cavalo. Esse projeto proíbe todas as outras raças, menos uma. Eu me esqueci o nome... Peixerão. Hã? Peixerão. É. Autoriza a puxada com esse tipo de... Só esse. Pois é. Mas o problema é que não tem essa raça pura. Geralmente é misturada. É messístico, desculpa. E daí fica ali, não, porque isso aí é maltrato com o animal e não vai dar, entende? O animal se submete a um esforço demasiado. É aquelas histórias de um grupo, com toda a justiça, um grupo de defensores dos animais versus quem se deleita com esse tipo de coisa. Eu não gosto disso. Eu sou, como a gente diz, eu sou bicheiro. Bicheiro no bom sentido de gostar de animais. Então, sei lá. É um negócio aí, presidente. Não sei se é coisa, se tem que pedir avaliação para quem de direito comece. Não o criador. O criador tem interesse. Mas veterinários, eu acho que deviam ser convidados aí para fazer um conselho regional de medicina veterinária. Eu acho que tem que pedir esses negócios aí, porque lei é lei e tal. Depois a gente aprova essas coisas aí. Na verdade, vossa excelência acaba de ler o projeto de autoria do deputado Rodrigo Minuto, mas ele não está... O Vicente Carabres já externou o voto dele, mas creio que não está... Não está em discussão. A discussão é um requerimento meu, verbal, de suspender o trâmite. O que está em discussão aqui é um requerimento que fiz agora verbalmente, de suspender o trâmite do processo para a realização de uma audiência pública, para ouvir as partes. Perfeito. Porque, como eu disse, desculpe, só para concluir, como eu disse, nós temos um movimento que é contrário de pessoas, mas a gente tem, dentro de Pomerode, um município pequeno, um abaixo-assinado com mais de 400 assinaturas que pedem pela aprovação da lei. Então, eu acredito que o ideal era dar voz para os dois grupos, para que a gente pudesse tomar a nossa decisão. É isso. O Fabiano Dalluz também faz parte da CCJ, senhor presidente. Eu, na CCJ, votei favorável ao projeto para tramitação, e vossa excelência também estava lá, para tramitação nas comissões seguintes, para que seja mais amplamente debatido esse assunto. Na verdade, eu tenho a posição igual ao deputado Vicente Caro Prezo, eu sou contra, ideologicamente, esse tipo de situação, essa exposição, na verdade, ao animal dessa forma. Eu tenho essa posição contrária, mas eu não vejo também qualquer tipo de óbice, em virtude de que não há legalização nesse momento, de que se faça, por vossa senhoria, se assim o desejar, e presenda a comissão, e não estando o relator aqui para levar a crivo a votação do projeto, se vossa excelência deliberar dessa forma. Mas eu gostaria de dizer, igualmente ao Vicente Caro Prezo, eu tenho a mesma condição de ser contrário a esse projeto de lei, no seu mérito, não na condicionalidade dele, como foi favorável, mas no mérito contrário, em virtude da exposição, na minha concepção até irracional de que faz com os animais. Bom, deputado, eu conheço um pouco de cavalos. Um dia até dei uma pequena explicação, porque os cavalos, assim como outros animais, têm algumas utilidades. Se nós pegar a raça equina, por exemplo, e eu pegar um cavalo árabe, o cavalo árabe, ele tem uma membrana a menos no osso, lá o senhor que é médico, lá no finalzinho, e ele é um cavalo que é exposto a longas velocidades, a longos trechos de cavalgado. É cavalo para você percorrer 100 quilômetros num dia, e o cavalo no outro dia está pronto para você cavalgar de novo. Se você expor esse animal a outras provas, ele não serve para isso. Se nós pegar o quarto de milha, é um cavalo para explosão de velocidade, provas de tambores, mas não longa distância e não força. Se nós pegar manga larga marchadora, é cavalgado, o crioulo é um cavalo para trabalho. E se nós pegar o peixeirão, ele é um cavalo de trabalho. Ele não é um cavalo para você fazer cavalgada, prova, corrida, nem nada. Ele é um cavalo para trabalhar basicamente em lavoura. Aí é que vem um detalhe. Eu não conheço essa prova da puxada. Eu não sei a que força é exposta ao animal. Porque eu sei que no laço, você vai ali com o cavalo, corre aqueles 120 metros, volta, corre mais uma vez, volta e o cavalo fica ali. Você descansa o animal. Então você dá a oportunidade do descanso ao animal. Assim como o quarto de milha, quem faz prova do tambor, de baliza, vai e faz aquela prova de 30 segundos, um minuto, e o animal está parado. Eu não sei como é que funciona a prova do peixeirão. A que é exposto o animal, a que força, a que atividade, quanto peso e qual é o tamanho dessa prova. Eu sei que é tradicional, que o pessoal brinca e fala muito dela. Eu acho interessante, deputado Ivan, fazer audiência pública, reúne os dois lados, ouve-se os dois lados, pega-se uma opinião técnica mais condizente com relação ao assunto, ao que é o tema. Algum veterinário que possa dizer como é que fica a situação do animal, para que a gente possa ter um embasamento mais tranquilo sobre isso. Ainda há pouco eu estava falando com um criador de Pomerode, com o Chico, Chico Rás. Conhece lá do Cartório? Cartório de Registro lá. Ele disse assim, Vicente, tem três tipos de cavalo. Um para correr, o outro para puxar, o outro para não sei o quê. Sei lá qual é o negócio que faz com o cavalo. E ele disse que, assim, é difícil ter uma raça pura. Ele se parece muito com um cavalo, que é um cavalo poçante, mas é entroncado para levar isso aí. Mas, sei lá, tem que ver direitinho isso aí para não expor demais. Nosso estado tem uma fama meio coisa de... Só para explicar, a questão do laço, que eu conheço um pouco mais. Uma vez, você pegava o gado e levava lá para um rodeio 400 cabeças de gado, e esse gado corria de sexta até domingo. Depois, foi se mudando um pouco as regras, e hoje o gado vai, corre na sexta, vai para casa, vem outro no sábado, corre quatro vezes que ele faz a volta, vai para casa, no domingo vem outro gado. Então, você não expõe o animal a um esforço tão grande. Uma vez, não. O gado corria, perdia 30 quilos no final de semana, depois, um mês, ele recuperava e perdia-se um ou outro animal. É verdade que se perdia, às vezes, na cerca, mal uso, mal cuidado do animal. Isso tinha também. E aí as regras foram apertando contra os organizadores dos eventos do rodeio, e eles tiveram que se adequar. Agora, é isso que eu falo do peixeirão. A gente não conhece a prova em si, quanto tempo, qual é a exposição de força que o animal é utilizado. Porque uma coisa é eu puxar um arado numa lavoura, que é aquele eu vou fazendo um esforço que não é tão grande, eu vou fazendo ele contínuo e não canso muito o animal. É o mesmo que nós caminhar três quilômetros e correr três quilômetros. Ou eu sair com o Ivan nas costas por dez metros. Não tem como. Então, tem que realmente medir essa exposição do que é. Então, senhores, vamos colocar em votação a suspensão do trâmite do projeto para a realização de audiência pública no ano que vem? Perfeito, presidente. Mas vamos só consolidar algumas questões aqui. Ficou uma dúvida eminentemente técnica específica em relação à medicina veterinária. Perfeito? Teve algumas... Já existe diligência nesse assunto meditório? Ou o projeto está... Esse é a minha... Assim, deputado Vampiro, eu queria dizer, porque eu sou lá de Blumenau, acompanhei o fim da puxada. Eu acompanhei o debate que era, tinha puxada, e depois eu acompanhei também o debate do fim da puxada. E, efetivamente, não foi uma coisa muito tranquila. E o que acontece hoje? O que acontece hoje é que os criadores da raça Peixeirão não estão criando mais o animal, porque eles criavam o animal para a puxada. É a razão. É o que eles dizem. Então, como eles não estão criando mais o animal, a possibilidade de desaparecer a raça é evidente. Tipo o galo inglês, o galo de briga. O cara criava o galo de briga porque botava para brigar. Parou a briga, os galos, obviamente... Que bom, né? Que bom. Mas só que não nasceram também, né? Não, mas não nasceram. Não viveram nada, né? Então, acho que a gente deve ouvir todo mundo aí. Vou fazer o seguinte, vamos incluir uma diligência, se o senhor tiver alguma sugestão. E aí vem uma outra história, né? Desculpe interromper. Para quem tem animal e gosta, tu não vai expor o animal a um esforço... Não machucar. Eu tenho cavalo, eu não exponho meus cavalos nem numa cavalgada, nem num rodeio. É um esforço tremendo. Eu cuido do meu animal porque eu gosto dele. Senão eu não teria o animal. Então, também tem que olhar o lado do produtor, do criador, que ele também não vai comprar um cavalo e expor a um esforço que vai matar o animal assim. Tá. Então, vamos acatar o requerimento do deputado Fernando Vampiro para a diligência, a Associação Catarinense de Medicina Veterinária para a manifestação que entender pertinente. E vamos suspender o trâmite do processo para a realização de audiência pública a ser designado. De acordo? De acordo, senhor presidente. Tem um projeto de lei aqui para relatar... Tem um projeto de lei para relatar... É do deputado Titão. Posso fazer... Apareceram o projeto de lei 339.3, 2019. Alteram o anexo segundo da lei 17.333 que consolida as leis sobre instituições e datas festivas. O projeto de lei da autoria do deputado Rodrigo Minotto entende instituir a Semana Estadual dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável por meio da alteração de lei que consolida a matéria. No mérito, não resta dúvidas a respeito da importância de enviar... Envidar esforços conjuntos em favor dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, alicerçados de prédio de justiça social, desenvolvimento econômico, e proteção ao ecossistema da planta, atendendo plenamente o interesse público. Todavia, o entendimento é forçoso apresentar emenda modificativa ao anexo único do projeto de lei com o intuito de corrigir erro material. Ante o exposto, apresentando a correção, voto pela aprovação do projeto que consolida nas leis do Estado de Santa Catarina da data festiva no âmbito desse Estado para instituir a Semana Estadual dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como voto, Sr. Presidente? Senhoras e senhores deputados, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo manifestação, aprovado. Bom, nós temos aqui requerimentos. Requerimento, o deputado subscreve, não paga o regimento interno, requer, depois de ouvir os membros da Comissão de Constituição e Justiça, a realização de uma audiência pública a ser realizada nessa Casa Legislativa no dia 13 de março de 2020, às 14h, no plenarinho, para discussão da proposta de cruzeiros marítimos no município de Florianópolis, Santa Catarina. Em discussão? Meu. Discutia por que Florianópolis não está no circuito, né? De cruzeiros. Com sugestão? Então, no momento que eu queira discutir, aprovado. É isso? Alguma outra? Cadê a... Aquela pauta aqui? Bom, então, atendendo o convite do deputado Fabiano da Luz, abrimos a palavra, então, ao presidente da ONG Aguape, e o presidente do Codema, do Conselho Municipal do Meio Ambiente, e vereador do município de Sombrio, Marcelo Gomes Areão, e a senhora Andréa Teixeira, presidente da ONG Aguape, para manifestação... Aguape. Para manifestação, que entender pertinente, que trata da vegetação exótica invasora da Lagoa de Sombrio. Senhor presidente, tem a palavra pelo prazo de 10 minutos. Senhor presidente, só para confirmar, então, o Edmilson Colares, é presidente do Conselho do Meio Ambiente de Sombrio, o vereador Marcelo, professor e vereador Marcelo, que está aqui conosco. Eu estive na semana passada visitando a Lagoa do Sombrio, que é hoje... Não é a Lagoa do Sombrio, mas é lá do sul do estado, pega vários municípios, e é a maior lagoa de água doce de Santa Catarina. E essa lagoa está encolhendo assustadoramente, e, ao mesmo tempo, crescendo uma vegetação que está afogando esta lagoa, e há uma preocupação por parte dos moradores com o descaso e a necessidade urgente de se fazer alguma coisa. Por isso que nós convidamos o Edmilson e o professor Marcelo para estarem aqui conosco, exporem este problema, para ver o que é que nós, em conjunto, podemos fazer para resolver. Só antes de... Antes de conceder a palavra a vocês, eu tenho um requerimento extraordinário da audiência, da presença do Ministério Público aqui. Só para ficar registrado, porque é um pedido do Ministério Público, do Ministério Público Federal, para vir na comissão apresentar o relatório da questão dos rejeitos de carvão lá na região carbonífica de Santa Catarina. Então, solicito a autorização de V. Exª para a apresentação. Aprovado. Boa tarde, presidente da mesa, demais deputados, pessoas presentes. Realmente, como o deputado falou, a Lagoa do Sombrio realmente é a maior lagoa, a maior manancial de água doce do estado de Santa Catarina, distendendo 16 quilômetros de comprimento por uma média de 5 quilômetros de largura. na década anterior à década de 60, era o principal meio de transporte, meio de ligação de transporte de pessoas e comércio entre o município de Sombrio e o município vizinho do Rio Grande do Sul, de Torres. Então, trafegava por esta lagoa barcos de médio porte, que conduziam de 17 a 20 pessoas, mais carga por essa lagoa e pelas ligações entre o município de Sombrio e Torres. Na época, não era município de Sombrio ainda. Sombrio pertencia a Araranguá. Fazendo um breve relato, na década de 60, no antigo Departamento Nacional de Obras de Saneamento do governo federal, se realizou a famosa retilinização das ligações entre a Lagoa do Caveirá, que é a segunda maior, e a Lagoa do Sombrio. E da Lagoa do Sombrio ao rio Mampituba, que divide Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Este processo foi de forma tão grave que nós temos... Eu tenho aqui um trabalho histórico realizado que aponta, que comprova, aliás, que essa retilinização para enxugar os banhados, para tirar a madeira e para a expansão agropecuária teve impacto e está tendo impacto até hoje de proporções alarmantes. Nós podemos dizer que em 1948, a Lagoa do Sombrio tinha uma profundidade média de 3 metros de profundidade. No início da abertura dos canais, ainda tínhamos 2 metros e 80 de profundidade. Em 1960, aliás, em 1994, um estudo do professor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, Sheibe e Pelerim atestou que a Lagoa estava com 1,60m. E o último estudo realizado pela Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, que fez o estudo de impacto ambiental, atestou que a profundidade média da Lagoa estava em apenas 90 centímetros. Esse processo continua até hoje. nós verificamos e fizemos medições periódicas, não passa de 80 centímetros na atualidade. Então, é um processo de perda de lâmina de água constante que vem ocorrendo e, se não fizer nada, esse manancial será perdido. Nós vamos ter apenas um brejo, um banhado. E, por conta disso, na década de 70, agricultores introduziram como pastagem uma vegetação invasora chamada Brachiaria radicãs, que é uma pastagem que se alastra muito rapidamente em áreas alagadiças e ela tem profundidade de raízes de até um metro dentro da água. E essa vegetação atualmente já ocupa mais de 10 hectares onde era água. Ela já ocupa 10 hectares dentro da lagoa na parte norte do município de Sombrio. Inclusive, o deputado esteve lá verificando onde ela vai compactando a matéria orgânica e o gado vai tomando conta, vai pisoteando e vai compactando. eu particularmente fiz, adentrei cerca de 200 metros em linha reta dentro da lagoa do Sombrio e atestei que embaixo desse colchão de Brachiaria ainda existia 70 centímetros de água. Então, é um colchão movediço, mas que o gado vai compactando. E um detalhe que merece consideração, teve em 2015, pela mesma comissão aqui de turismo e meio ambiente, lá no município de Sombrio, uma audiência pública, inclusive deve estar registrada aqui na comissão a ata dessa audiência, que foi no último, no último, nos últimos momentos em que a deputada Ana Paula Lima presidia a comissão. Então, nós já tentamos várias vezes mostrar para os prefeitos, mostrar para a Fátima, hoje o IMA, inclusive a procuradora do Ministério Público Federal, nós conseguimos comprovar que atualmente a parte sul da Lagoa do Sombrio já está se salinizando está entrando a água do mar já na Lagoa, isso que nós temos do mar até a Lagoa, uma distância em torno de 15, de 12 a 15 quilômetros, e a água do mar já está entrando na Lagoa. Então, eu acredito, é necessário retomarmos uma ação nesse sentido, porque nós verificamos que o Estado de Santa Catarina se preocupa com as questões até Araranguá, até Turvo, mas a questão do extremo sul de Santa Catarina não tem sido dada a devida atenção. e como esta Lagoa é a entrada, é o portal de entrada do Estado de Santa Catarina para quem vem do Rio Grande do Sul, do Uruguai e da Argentina, é lamentável que nós, tendo um potencial turístico deste tamanho, e também econômico, porque existe lá pescadores, existe colônia de pescadores nesta Lagoa, e que os próprios pescadores, principalmente da parte norte, já não estão tendo o acesso, têm que fazer a limpeza através do manual para retirar o braquiário para poder ter acesso à água. Um grupo de caiaquistas que foram, foi no final de semana passada, tentar entrar na Lagoa, tiveram que levar o caiaque no ombro com a braquiária pela cintura para ter acesso. Então, são dois pontos cruciais que a gente vem pedir aqui para a Comissão de Turismo e Ambiente. Um, devolver, fazer um projeto, ou discutir com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do governo para devolver as ligações entre as lagoas ao que era antes da retilinização pelo DNOS, que a gente tem certeza absoluta e é um projeto que não será de grande montante orçamentário e vai estabelecer novamente o equilíbrio da lâmina d'água das duas lagoas, que elas são interligadas, Caveirá e Sombrio. São cinco municípios que envolvem a Lagoa do Sombrio e entre as duas são sete municípios. Temos Araraguá, Arroio do Silva, Sombrio, Balneário Gaivota, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, Passo de Torres. Então, é uma área bastante extensa, já pedimos, inclusive, para a criação de uma unidade de conservação de uso sustentável para aquela região, que também faz parte do projeto de criação lá do projeto dos Canyons, o Geoparque. Ela está dentro desse projeto. Então, fica muito estranho nós termos uma anancial desta envergadura que faz parte desse projeto do Geoparque e, na verdade, não se está dando atenção para a recuperação desse manancial. Era isso. Obrigado. Cumprimento o presidente da comissão, Ivan Ates, cumprimento o deputado Fabiano da Luz e também a população de Santa Catarina, que está presente, o auditório que assiste a essa reunião através da TVAL. A minha proposta é fazer uma apresentação da caminhada política no sentido de recuperação do complexo lagunar Sombrio-Caveirá. Eu abordo a questão como um complexo lagunar. Não podemos pensar só a Lagoa de Sombrio, não podemos só pensar a Lagoa de Caveirá. A gente tem que pensar as duas lagoas e as diversas componentes daquele sistema. Em 2005, como foi falado há pouco pelo Edmilson, a gente teve uma audiência pública, ou melhor, em 2015, como foi falado há pouco pelo Edmilson, a gente teve uma audiência pública promovida pela LESC em Sombrio. Essa audiência pública contou com a presença de alguns deputados, o prefeito Sombrio, Zênio Cardoso, estava, vereadores de alguns municípios e uma grande quantidade de pessoas. Essa audiência foi realizada no salão da Igreja Matriz, teve uma divulgação mais intensa e acabou atraindo uma grande quantidade de pessoas. Nessa audiência pública, foi tirado o encaminhamento para trazer o debate da recuperação do Complexo Lagunar para dentro da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da LESC. Os quatro meses depois, então, veio o pessoal lá do extremo sul de Santa Catarina para a comissão para detalhar a questão para a comissão e para solicitar que a comissão se aproximasse mais dessa questão. Afinal de contas, o Complexo Lagunar está espalhado por sete municípios. A Lagoa de Sombrio se espalha por cinco. Sombrio, Balneário Gaivota, São João do Sul, Santa Rosa do Sul e Passo de Torres. E, se a gente pensar também, a Lagoa do Caveirá, componente do complexo, engloba ainda Arroio do Silva e Araranguá. foi uma reunião muito interessante, essa primeira, nessa última tentativa dentro da comissão de turismo e meio ambiente aqui da LESC. Vários falaram, algumas propostas apareceram. Na época, a gente tinha a passagem da presidência da comissão da deputada Ana Paula Lima para o deputado Jean Loureiro. Na reunião, foram tirados dois encaminhamentos na sequência dessa busca pela salvar o Complexo Lagunar. Primeiro encaminhamento, fazer uma gravação da TV Alesc lá no Complexo Lagunar, para que a população como um todo pudesse ter um maior conhecimento sobre a situação do mesmo. Foi levado a cabo esse encaminhamento, foi realmente feito esse programa lá. Depois, veiculado. A gente utilizou as redes sociais para dar maior amplitude na veiculação dentro da nossa região. E o segundo encaminhamento era o seguinte, nós tínhamos os estudos sobre o Complexo Lagunar. Isso ficou claro nas várias falas, mas a gente não tem os recursos para fazer um projeto executivo e recuperar o complexo. Então, a comissão pensou em reunir os estudos existentes num documento único e com esse documento único ficaria mais frutífero o trabalho. passou essa reunião na comissão, fomos para a nossa região. Na nossa região, umas duas semanas mais para frente, e nisso estávamos no início de 2016, na Prefeitura de Sombrio foram chamadas várias entidades ligadas ao meio ambiente e foi feito um documento único. Muito debate, um momento muito proveitoso. Construiu-se o documento único. Os dois encaminhamentos tirados na primeira reunião de turismo e meio ambiente da LESC que participamos foram levados a cabo. Lá para meados de 2016, tivemos a segunda reunião aqui. Na segunda reunião aqui, trouxemos o resultado da unificação dos estudos. Esse resultado era um documento de aproximadamente 37, 38 páginas. E aí, como tinha sido feita toda uma movimentação em torno dessa temática, a segunda reunião contava com um monte de pessoas. A gente tinha uns cinco, seis prefeitos presentes, tinha até um prefeito de um município que não tem o complexo lagunar no seu município. Os vereadores já não apareciam mais na fita, ficavam mais para a moldura da reunião. Deputados, um clima otimista, a gente também entrou no clima otimista. Afinal de contas, o nosso grande objetivo é a recuperação desse grande recurso hídrico do estado de Santa Catarina e desse local que tem potencial de lazer e também de turismo. E nessa reunião foi passado o estudo para o Alexandre Valtric, que no momento estava assumindo a presidência da Fátima. O Alexandre Valtric foi bem claro que em 90 dias daria uma posição sobre o que fazer dali para frente. Um otimismo bacana. Acredito que os carros voltaram para o sistema sul de Santa Catarina com uma visão que a coisa poderia andar. Final de 2016, início de 2017, nós passamos a fazer uma corrida por dentro da Fátima para saber como estava a situação. Estivemos em uma unidade da Fátima em Tubarão. Não tinha muita coisa desenvolvida por ali. Estivemos conversando com o presidente da Fátima, Alexandre Valtric, no prédio da Fátima. também não tinha muito avançado e ficamos um tanto preocupados. Um otimismo criado um pouco antes agora levava a uma preocupação. Já em 2017, o Alexandre Valtric na presidência da Fátima deu uma posição que nos animou. Ele disse que a Fátima não faz projeto executivo. A Fátima só faz o estudo para dar o licenciamento ou não. Então, a gente sentiu que aquele nosso tiro acabou indo para um lado que não ia ser fértil. O estudo tinha sido direcionado para a Fátima tentar o projeto executivo, o projeto para a recuperação da Lagoa, e depois o presidente da Fátima disse que eles não faziam o projeto executivo, só poderiam dar o licenciamento ou não. Ficamos tristes. Passamos alguns meses um tanto triste, mas não tem o que fazer, deputado. A gente tem que seguir nessa luta. Se a gente não seguir na luta, o assunto cai na sombra. E se cai na sombra, se perde um grande recurso do Estado. Como Edmilson disse há pouco, essa já foi a maior lagoa de água doce do Estado de Santa Catarina. Talvez hoje eu não dê para dizer isso. Baixou a lâmina da água e tem entrado água salgada pelo rio Mampituba. A parte sul da Lagoa de Sombrio, a parte mais ao sul de todo o complexo, ela já tem água saloba, se cria camarão. Em 2017, no finalzinho... Então, seguimos a luta. Vamos continuar tentando. Em 2017, no finalzinho do ano, a gente conseguiu contato com o secretário estadual de Planejamento, Murilo Flores, que, inclusive, já tinha sido presidente da Fátima. Acreditávamos que ele tinha um bom conhecimento nesse movimento. E o Murilo Flores, novamente, nos deu otimismo. Olha, tem recurso. a gente tem que fazer o Estado ter vontade para realizar a criação de uma unidade de conservação. E, com a criação de uma unidade de conservação, ir recuperando o complexo lagunar Sombrio-Caverá. E ele nos indicou uma nova conversa com o Valtric. Finalzinho de 2017, começo de 2018, voltamos a conversar com o Valtric, e o Valtric novamente disse que não era bem assim. Ele disse que já tinha algumas unidades de conservação que estavam no seu processo de efetivação, tinha que pagar indenizações, algumas coisas nesse sentido. E, além disso, já tinham outros pedidos de unidade de conservação à frente do pedido de unidade de conservação para o complexo lagunar Sombrio-Caverá. Novamente, ficamos um tanto tristes com essa situação. Mas não podíamos parar de tentar. Já nesse ano de 2019, fizemos um requerimento através do gabinete do deputado Padre Pedro para que o governo de Estado dissesse o seguinte, quando existem empreendimentos que acabam, de alguma maneira, gerando um tensionamento sobre o meio ambiente, o passivo por esse tensionamento ao meio ambiente, os recursos por esse tensionamento ao meio ambiente estavam sendo direcionados para onde? Esse requerimento foi até a Casa Civil do governo do Estado, aí a Casa Civil distribuiu dentro do governo do Estado e, depois de um tempo, veio a resposta do requerimento. Agora, no final do primeiro semestre de 2019. Correto. Final do primeiro semestre de 2019, começo do segundo semestre de 2019, veio a resposta, o governo do Estado disse que passivo não é em recurso financeiro, passivo é em área de recuperação. Se uma empresa tensiona o meio ambiente, o passivo é recuperar uma área. Então, a gente também ficou com dificuldade nisso. E agora, a gente volta à Comissão de Turismo e Ambiente da LESC para que a gente possa pensar junto com os deputados, junto com a população de Santa Catarina, uma forma para que possamos ter o Estado observando para algo tão valioso do povo de Santa Catarina. Como Edmilson disse, nós avaliamos que tem duas ações importantíssimas a serem feitas. Um projeto para devolver as ligações para as suas formas naturais e, assim, equilibrar a lâmina de água e também a retirada das braquiárias do complexo lagunais. E eu acrescento a esses pedidos do Edmilson o seguinte, como que vai se fazer esse movimento de devolver a lâmina de água para o natural e retirada das braquiárias? O governo do Estado seria através de qual órgão do governo do Estado para que a gente possa fazer isso? E, para concluir a minha fala, então, que a gente possa tirar um encaminhamento feito e uma caminhada proveitosa nesse contato que a gente está tendo nesse momento. Bom, Marcelo e Edmilson, o que acontece? Por ordem constitucional, a Comissão do Meio Ambiente tem o dever constitucional de proteção ambiental do Estado de Santa Catarina. Então, na Assembleia Legislativa, vocês estão exatamente no lugar certo, porque é dever, é obrigação da nossa comissão fazer a defesa da proteção ambiental e da qualidade de vida de Santa Catarina. Eu pergunto, depois dessa caminhada toda, qual a sugestão que os senhores dão? Se vocês têm alguma sugestão, eu acredito que tem que ser dessa forma, ou vocês não têm sugestão, elas vão ter que conversar, eu e o deputado, para a gente ver como é que vamos encaminhar isso. Pode falar? Deputado, a sugestão, eu até falei, basicamente, de grosso modo, inclusive, o próprio prefeito de Sombrio, eu conversando com ele, pensamos da mesma forma. Em 66, quando foi feita a dragagem eliminando a sinuosidade das ligações, é a causa da perda da lâmina de água. Perdendo a lâmina de água, a braquiária tem facilidade de entrar a lagoa dentro, porque, como eu falei, ela irraiza até um metro. Certo? Isso. Então, o primeiro passo, eu acredito, seria fazer com que as águas entre a lagoa e a lagoa e o rio Mampituba retornassem novamente para os canais naturais para nivelar o nível da água. Vocês têm documentos? Relatório? No mapa fotográfico? Temos, inclusive, entregues para a comissão. Essa aqui ou a anterior? Como seria? A turismo e o ambiente. Em 2015. Em 2015? Bom, vocês têm cópias desses documentos? Vocês podem fazer um relatório fotográfico? Sim, podemos. Bom, então, com autorização do deputado Fabiano, eu vou solicitar aos senhores que tragam a comissão, não precisa ser aqui um evento, protocolem aqui, um relatório fotográfico e dados que vocês têm a respeito disso. Nós vamos receber esse documento, deputado Fabiano, e vamos encaminhar essa documentação para o Ministério Público Federal, para a interposição de uma ação civil pública para obrigar o Estado a executar a obra. de recuperação e de recuperação ambiental. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, nem eu e o deputado Fabiano. A gente não pode se comprometer em dizer que a gente vai fazer um projeto de recuperação porque gera despesa. A gente vai determinar a limpeza porque a gente não pode. A gente pode fazer uma indicação. Não é, deputado Fabiano? A gente pode fazer uma indicação conjunta aqui, da comissão. Quem sabe solicitar à Secretaria do Estado do Meio Ambiente também conhecimento e quem sabe uma audiência com o governo. Porque, para devolver o curso da água ao seu estágio natural antes deles esterem canalizados, me parece que foram 30 famílias que construíram próximo ao lago e que deveriam ser retiradas. Então, o governo do Estado terá que ter participação nisso. Eu conheço bem um promotor federal da área ambiental de Criciúma. Ele vai estar aqui na nossa comissão na próxima semana. Sabe, Fabiano? A gente já podia conversar com ele. Porque eu sou advogado, sou constitucionalista, acabei de protocolar uma ação civil pública agora na comarca de Porto Belo. Menos de meia hora a gente já teve uma decisão menos de meia hora e as coisas acabam acontecendo melhor às vezes no Poder Judiciário do que aqui dentro. Então, se o deputado Fabiano concordar de vocês deixarem conosco uma documentação para que a gente possa avaliar, nós colocamos em votação aqui um requerimento de remessa dessa documentação ao Ministério Público Federal para providências legais. E, ao mesmo tempo, a gente trabalha aqui administrativamente para conversar com o Estado. Porque o que está acontecendo hoje? O Estado está se conhecendo pela administração pública. A gente vê que ele está se conhecendo. Então, vai ficar mais um processo de conhecimento. A efetividade vai... Eu não vou poder botar a minha digital, como dizia a deputada Ana Paula, e o troço não fluir, não andar. Nós temos mais uma parte do processo que não andou. Entende? Então, a gente pode fazer as duas coisas. A gente pode caminhar administrativamente aqui, mas eu acredito muito no Poder Judiciário no aspecto ambiental. Se tiver agressão ambiental e se tiver possibilidade de recuperação, o Ministério Público Federal, a promotoria ambiental do Ministério Público Federal, tem feito um trabalho muito, muito bacana. Quem tem procurado tem recebido a resposta. A gente poderia se comprometer aqui de fazer um ofício da comissão para o Ministério Público Federal abrir uma... Como é que chama lá? Um procedimento... Um inquérito civil público para discutir essa matéria. Acho que por aí a gente vai caminhar bem. Se vier acompanhado o pedido do prefeito, se vier acompanhado a Câmara de Vereadores, fortalece ainda mais. Deputado, quando a gente entregou o estudo lá em 2016 nessa comissão, o estudo veio assinado por 37 lideranças, autoridades da região, prefeitos, vereadores... Não fluiu. Não fluiu. Mas agora vamos fazer fluir. Eu, deputado Fabiano, a gente tem um viés ambiental muito característico, e a gente vai fazer fluir, pode ter certeza. Nós não podemos obrigar a fazer, mas o que a gente puder fazer aqui, a gente vai fazer. Pela importância que tem da pauta e pela... A gente é parceiro da pauta. Vamos combinar assim, Fabiano. Vocês apresentam o requerimento, então, com documentos acompanhados, se puder, com ofícios das prefeituras e das Câmaras de Vereadores. Chegando aqui o ofício, a gente aprova o requerimento e remessa para o Ministério Público Federal para apreciação. Está certo? Então, muito obrigado pela presença. Agradecer a presença do deputado Márcio. Chegou para encerrar a sessão. Muito obrigado a todos. Boa noite. Muito obrigado.